Olá galerinha, tudo bom com vocês? Comigo melhor agora porque começa o Cruzeirinho na TV aqui no canal 7 da NET Sorocaba. E hoje o programa está muito legal, muito radical, porque hoje teremos Márcio Souza com mais um Cruzeirinho Aventura na TV que vai explicar tudo sobre escalada, isso mesmo. Ele fez uma escalada em São Roque e daqui a pouquinho estará aqui para apresentar para vocês. E também hoje teremos o quadro de boca aberta, o quadro de receitinhas. O quê? Isso mesmo, de receitinhas. Eu estava morrendo de saudade dela. Você também, galerinha? É a Milena Bolos e Doces que estará aqui ensinando mais uma receitinha que é a tortinha de limão. Uma delícia! Fiquem aí no finalzinho do programa, vocês vão anotar e aprender a fazer essa receitinha. E também hoje eu vou receber a Bianca Ramos no quadro Curiosidades Kids. Eu recebo agora Márcio Souza aqui com a gente no Cruzeirinho na TV. Seja bem-vindo, Márcio! Obrigado, Aninha! Tudo bom? E aí, galerinha, tudo bem? Tudo jóia! Quanto tempo, hein, Márcio! É, estava aí preparando várias matérias aí para o Cruzeirinho Aventura na TV. Nossa, pois é, a galerinha sentiu falta porque realmente falar de esporte é tudo de bom e praticar também, né? Com certeza! Que legal! Sempre muito bom! E hoje você vai apresentar a escalada, você fez uma escalada em São Roque. Isso! Nós fomos aqui numa pedreira desativada em São Roque, nossa vizinha São Roque, praticar escalada em rocha mesmo, né? Escalada esportiva, que é feita realmente na pedra. Uau! Então vamos assistir agora, galerinha, com Márcio Souza, a escalada que ele fez na pedreira em São Roque, né, Márcio? São Roque, chama a pedreira do marmeleiro. Daqui a pouquinho a gente volta, assistam a matéria, a gente volta já já com Márcio Souza aqui no Cruzeirinho Aventura na TV. E aí, galerinha, mais um Cruzeirinho Aventura na TV. Dessa vez a gente está aqui em São Roque, aqui na nossa vizinha São Roque. E vamos fazer uma matéria super especial aí pra vocês sobre escalada, é isso mesmo, escalada em pedra, em rocha. Muito legal, vocês vão gostar. Estamos com uma galerinha bem legal aqui e vamos embora! Vamos ralar os dedos, como o pessoal fala aqui. Márcio Souza Márcio Souza Márcio Souza Galerinha, se você curtiu mais esse esporte e você está afim de fazer, manda um e-mail pra mim, aventuranatv.com que eu vou aí dar todas as dicas, quem você pode procurar, onde você pode ir, pra que você possa aprender e começar a praticar o esporte com toda segurança, com todo cuidado, ok? Valeu, galerinha! Cruzeirinho Aventura na TV, aventura sempre! Cruzeirinho Aventura na TV com Márcio Souza, vocês acabaram de conferir mais um esporte radical, escalada. E essa foi na Pedreira em São Roque. Márcio, que legal! Olha só, realmente assim, eu não entendia muito, eu estou aprendendo muita coisa assim com você. Gostou, minha? Muito bom, né? E ensinando as crianças também, né? Que é um esporte que realmente vale a pena praticar, né? Exatamente, vale a pena. Primeiro, você vai estar em contato com a natureza, sempre, né? É isso que é primordial, maravilhoso. Essas pedras, essas paredes, sempre vão estar na mata, junto com a natureza. Você não encontra isso no meio da cidade, não existe. Não, não existe. Então, isso é muito legal, é muito bom. É muito legal. E tá aberto aí pra todo mundo, né? É isso que eu ia comentar, porque tem as mulheres participando aí da escalada, né? Vocês viram aí a Sabrina e a Natália. É, a Sabrina e a Natália, um grande beijo, parabéns aí, meninas. E é super legal, até que você comentou aqui, enquanto a gente assistia a matéria, até um garotinho de 4 anos, que você já presenciou, né? Eu já presenciei, eu já vi um vídeo, tem uma menina que hoje tem 9 anos, ela escala muito bem, tem algumas fotos de algumas crianças aí de 4, 5 anos escalando. Que legal. Então, a única coisa é que você tem que estar com um profissional habilitado. Muito importante. Nunca fazer isso em casa sozinho, nunca experimentar fazer na pedra que tem perto da sua casa. Jamais, jamais. Olha só que o Márcio Souza tá orientando você, galerinha aí de casa. Esporte é legal, muito bacana, mas sempre com o profissional do lado pra te orientar e sempre com muita segurança, né Márcio? Exatamente, segurança em primeiro lugar. E assim, e a galerinha, o pessoal que tiver alguma dúvida, querer conversar com você sobre os seus esportes, por exemplo, até sobre essa matéria, tem algum e-mail pra contato, né? Isso, exatamente. Aventuranatv.com Pode escrever, pode perguntar, que eu vou estar dando as dicas. Um dia a gente, se você quer praticar, vamos com a gente. Opa, que legal. Vamos com o pessoal aí, com guias especializados pra estar fazendo isso daí. Ah, eu também tô querendo, tô devendo até uma matéria com o Márcio. Agora estou esperando o neném, grávida, né? Tem que ver alguma coisinha mais calma. Mais light. Mais light, né? Pra poder participar com o Márcio. Mas bacana. Então, Márcio Souza, muito obrigada pela sua presença novamente aqui. E uma novidade, galerinha, tem mais uma matéria no próximo Cruzeirinho Aventura na TV, que eu faço questão que o Márcio anuncie agora. É, uma matéria que todo mundo pode ir. Tanto você aí, a galerinha aí de casa, quanto o pai, quanto a mãe, todo mundo, nós vamos fazer um trekking aí, uma caminhada pra Cachoeira da Hidro, aqui em Sorocaba mesmo. Muito legal, galerinha. Vocês vão gostar. Então, fiquem atentos, próximo Cruzeirinho Aventura na TV com o Márcio Souza. Márcio, mais uma vez, obrigada, sucesso e volta logo aqui no Cruzeirinho. Com certeza. Cruzeirinho Aventura na TV é aventura sempre, galerinha. Sempre. Até daqui a pouco, galerinha.